Causas impossíveis, faça um voto para Santos Reis. Gente, Santos Reis é poderoso demais, particularmente eu já recebi graça dos Santos Reis. Quando eu estava esperando o meu primeiro filho, eu fui desenganada dos médicos, saí numa cadeira de roda para morrer em casa e Santos Reis salvou meu filho. Eu fiz um voto a Santos Reis. Enquanto vida eu tiver, eu presentei as crianças no Natal. Em nome de Santos Reis. Então, se você está precisando de uma graça que as pessoas dizem isso é impossível, médicos, etc e tal, ajoelhe aí agora no chão e faça um voto para Santos Reis com muita fé. Santos Reis, me acorde. Santos Reis, me ajuda. Santos Reis, se eu conseguir essa graça, eu vou fazer isso enquanto vida eu tiver. Você faz uma festa de Santos Reis, ou você sai com a bandeira de Santos Reis, ou você dá uma comida no final do ano, etc e tal. Mas, eu tenho um detalhe, viu gente? Eles dizem que não podemos falhar com Santos Reis, assim dizem o ditado popular. Quando você fizer o voto, você cumpre, tá? Não vai pisar na bola com Santos Reis não, viu? Gente, nós temos que recorrer à fé. Nós temos que recorrer à fé, principalmente essa fé que vem sendo cultuada através dos nossos ancestrais. Gente, é muito poder, viu? Santos Reis é poderoso demais. Mas demais, mas demais, mas demais. Viva Santos Reis, meu santinho querido e amado. Meu filho hoje, ó, com as graças de Santos Reis, tá lá, todo bonito, mora nos Estados Unidos, tem empresa, webdesign express, tem três filhos. Que beleza, os médicos tinham dito que ou a mãe ou o filho. Santos Reis salvou os dois. Viva Santos Reis, gente! Eu amo Santos Reis. Faça um voto aí, agora, joelhe e faça. Santos Reis tem poder. Leva o presépio pra sua casa, acenda luzinhas no presépio, cultue. Santos Reis. Salve Santos Reis, meu santinho poderoso, milagroso, que vai ajudar você também. Gratidão, 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 gratidão. Viva Santos Reis! Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.